Música No primeiro bimestre de 2024, a inflação no preço dos alimentos cresceu 2,95%. Isso é quase o dobro da inflação registrada no mesmo período do ano passado. Os valores pesam no bolso do consumidor, que mais uma vez tem que driblar a alta para pôr comida na mesa. Nas prateleiras, os consumidores já notam aumento no preço dos itens da cesta básica. Realmente teve esse aumento, né? A gente vê na realidade, toda semana a gente vê que eles aumentam um pouquinho, né? Ali vai introduzindo um incentavozinho que faz a diferença, né? O valor da cesta básica está aumentando muito, né? Tanto é que muitos estão tirando itens, excluindo da lista, né? Porque não tem condição de comprar, né? Está caro, pouco. E quando você vem no mercado, qual a estratégia que o senhor utiliza para driblar esses preços na alta? Caçar o mais barato. Caçar o preço mais em conta, né? Os números mostram que no primeiro bimestre de 2024, a inflação da alimentação em domicílio cresceu quase 3%, ou quase o dobro da inflação oficial registrada no país no período, que foi de 1,25%. Mas a subida de alguns produtos foi muito maior, alcançando 38% no caso da batata inglesa e 57% no caso da cenoura. Cabe ao consumidor buscar uma melhor alternativa, ou seja, buscar produtos que sejam substituídos para que não haja o comprometimento da sua renda familiar. Quando o produto dispara de preço em função da sua sazonalidade ou os interpelhos climáticos, buscar alternativas que não cumprimentem a renda do consumidor. As enchentes do Rio Grande do Sul devem afetar principalmente o preço de grãos produzidos pelo Estado, como a soja e o arroz. Especialistas apontam que a grande inflação do país deve ficar por conta do arroz, com aumento de até 20% no varejo. A alta nos custos de alimentação nos primeiros três meses do ano preocupa até o governo federal. Na realidade, o governo precisa ter o controle da inflação, controle da inflação para que essa inflação não dispare. Em função do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, cabe ao governo, como aqui já falei, buscar situações. E uma das situações seria a importação principalmente do arroz, já que o Rio Grande do Sul é um grande produtor. Na outra situação, buscar estoques, reguladores, para que não comprometa, por exemplo, a inflação de alimentos.